Hoje no quadro Encontro com Autor, eu vou conversar com o doutor em Direito Administrativo, mestre em Direito Público, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, advogado e ex-promotor de Justiça, Fábio Medina Osório. Ele está aqui para falar sobre seu livro, Direito Administrativo Sancionador. Olá, Fábio, bem-vindo ao Iluminuras. Satisfação, muito obrigado pelo convite. Fábio, como é que surgiu a ideia desse Direito Sancionador no final da década de 90? É um livro que foi gestado durante o meu curso de doutorado na Universidade Complutense de Madri, sob orientação do professor Eduardo Garcia de Enterria, que é um dos maiores administrativistas contemporâneos. E nós o elaboramos efetivamente nos idos de 1999, a partir de conexões entre o Direito Administrativo e o Direito Penal, de um conhecimento que se estabelece entre essas duas disciplinas e de um mergulho que fizemos nas doutrinas destas autonomias científicas que ligam o Direito Administrativo ao Direito Penal e culminam no Direito Administrativo Sancionador, que se consolida a partir da década de 60, sobretudo, na jurisprudência dos tribunais constitucionais europeus. E elaboramos uma dogmática que tem servido de inspiração, sobretudo, no Direito Brasileiro para uma formulação teórica mais compromissada com esses princípios garantistas na construção de direitos fundamentais. Na sua opinião, qual a utilidade dessa disciplina jurídica para resolver problemas da sociedade? Bom, o Direito Administrativo Sancionador, efetivamente, ele acaba sendo uma construção que, a partir dessa inspiração dogmática europeia, ele recortou o poder de polícia da administração pública e aproximou o regime jurídico do poder sancionador da administração pública ao poder sancionador penal. Ou seja, ele tornou a teoria da sanção submetida a um regime jurídico mais unitário. Isso significa uma aproximação maior com a concepção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais para os acusados em geral, independentemente dos rótulos. Ou seja, no sentido de fortalecer direitos fundamentais para o sistema punitivo, independentemente se esse sistema punitivo se dá dentro da esfera de um processo administrativo ou dentro da esfera de um processo judicial, de um processo penal ou de um processo judicial não penal de cunho punitivo. Portanto, de certa maneira, a consequência prática é o fortalecimento do sistema de direitos humanos e do sistema de direitos fundamentais. O sistema sancionador, o sistema punitivo, ele se torna mais sólido em termos de respeito aos direitos humanos, de respeito aos direitos fundamentais, independentemente dos rótulos. Porque a questão dos rótulos, de você enfraquecer direitos humanos ou direitos fundamentais a partir da rotulagem de um determinado tipo de processo punitivo na esfera do direito administrativo como fórmula para enfraquecimento desses direitos dos acusados em geral, isso se tornou inconcebível como uma ferramenta de vulnerabilidade desses direitos. Isso a partir da evolução dos direitos dos acusados em geral no sistema europeu como uma inspiração para toda a ramificação do sistema continental europeu de uma maneira geral. E o Brasil é herdeiro dessa concepção. Fábio, eu também queria saber que tipo de conhecimentos específicos um operador do direito precisa ter para saber manejar o direito administrativo sancionador. Mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Claro que sim. O Luminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Voltamos com o Luminuras. Hoje no Encontro com o Autor, eu estou conversando com o doutor em Direito Administrativo, mestre em Direito Público, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Direito, ex-promotor de Justiça e advogado, Fábio Medino Osório. Ele está aqui para falar sobre seu livro, Direito Administrativo Sancionador. Fábio, eu queria saber que tipos de conhecimentos um operador do direito precisa ter para saber manejar o direito administrativo sancionador. Não há dúvida que me parece que o diferencial do direito administrativo sancionador, na medida em que ele revela essa aproximação entre o direito administrativo e o direito penal, recortando o poder de polícia da administração pública, é precisamente, de um lado, o conhecimento específico e especializado, tanto da dogmática penal, quanto da dogmática do direito administrativo. Ou seja, o conhecimento profundo do intercâmbio entre essas duas dogmáticas é algo extremamente necessário. Por um lado, essa premissa é fundamental. De outra maneira, também é imperioso reconhecer que o direito administrativo sancionador, tanto quanto o direito penal, incide sobre os mais variados segmentos. Quais sejam esses segmentos, aqueles sobre os quais o direito administrativo sancionador se propõe a regular as matérias? Ele tem um nível de processualidade que permite que a sua incidência ocorra sob ângulos os mais diversos. Por exemplo, no campo regulatório, ele vai incidir sobre saúde pública, sobre ordem econômica, sobre a ordem ambiental, sobre a ordem tributária, enfim, sobre os mais variados campos de incidência em que o Estado passe a regular determinadas relações humanas, relações econômicas, relações sociais. E, obviamente, esses conteúdos específicos dessas relações também demandam conhecimentos especializados dos atores que vão manejar o direito administrativo sancionador. Quais as principais lacunas e dificuldades que você vê no sistema punitivo brasileiro? Nós procuramos apontar também nessa obra, traçando um diagnóstico geral, uma obra que enfim, trouxe algumas reflexões bastante críticas em relação ao sistema punitivo brasileiro e com a experiência de algumas passagens que tivemos também no Poder Executivo, enfim, no sentido de que não é, é uma premissa fundamental essa, não é o alargamento dos direitos fundamentais dos acusados em geral, causa de impunidade em nosso país ou em qualquer lugar do mundo. Ou seja, o fortalecimento dos direitos fundamentais, o sistema punitivo que fortalece, que revigora, que prestigia direitos fundamentais dos acusados em geral, que acaba por emprestar a processualidade, todo o vigor que ela merece, no sentido da presunção de inocência, do princípio da legalidade, da tipicidade, da culpabilidade, dos princípios que norteiam o poder punitivo estatal, não caracteriza um substrato cultural, axiológico, jurídico de impunidade. Não é isso que caracteriza esse substrato. O que tem caracterizado esse substrato no Brasil, induvidosamente, é a falta de gestão no sistema punitivo. Ou seja, falta de tecnologia, gestão inadequada de recursos humanos, de recursos materiais, falta de comunicação entre as instâncias punitivas ou fiscalizadoras, e, portanto, uma atuação inadequada mesmo do Estado, no sentido da má gestão pública no campo fiscalizatório e punitivo. O que não tem nenhum tipo de conexão com o reconhecimento ou não reconhecimento de direitos fundamentais dos acusados em geral. Ao contrário, quando não se reconhece direitos fundamentais e se chancela determinadas práticas truculentas no processo punitivo, seja ele penal, seja ele administrativo, sancionador, o que se chancela indiretamente é a truculência estatal e a ineficiência. Porque o que se acaba por estimular é o atalho no sentido de o Estado abdicar de caminhos que são necessários para que a punição se dê de uma forma correta e respaldada pelo Judiciário. E, dessa maneira, o que ocorre é que as punições terminam por acontecer de uma maneira desprovida de respaldo técnico e institucional e, não raro, de forma totalmente precária e, portanto, sem a posterior chancela do Judiciário. Isso ocasiona impunidade. Isso deteriora o Estado democrático de direito. Então, nós estamos falando aqui sobre a pergunta que você formula, a questão do sistema punitivo, da má gestão como causa de impunidade hoje no Brasil, eu não tenho dúvida em dizer que a qualificação do sistema passa pela perspectiva do fortalecimento dos direitos fundamentais. E o discurso do endurecimento, ou, digamos, da redução de direitos fundamentais acusados em geral, é um discurso que é muito perigoso. Quando nós reduzimos os direitos da pessoa humana, ou das pessoas jurídicas, direitos fundamentais, a teoria dos direitos fundamentais, frente ao poder punitivo, e aumentamos o poder punitivo sem critérios, sem fundamentação, sem o devido processo legal, o que se aumenta também é o espectro do risco da corrupção ideológica, ou da corrupção econômica. Quer dizer, do poder de extorsão, do poder de extorsão sobre empresas, sobre pessoas físicas, sobre pessoas jurídicas, do poder que o Estado passa a ter sobre a sociedade. Quando, na verdade, o Estado é um serviçal da sociedade, no sentido de que ele serve a sociedade. Essa é a verdadeira teoria, quer dizer, que embasa o que o Estado, o que é o direito administrativo, o que é o Estado democrático de direito, o que é a sociedade, como ela é uma sociedade civil organizada, como as instituições devem estar a serviço do povo, quer dizer, o poder a serviço do povo, e não o povo a serviço do poder. Fábio, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo livro. Muito obrigado.